Música Estamos começando mais um programa ligado no esporte pela TV Paula em Cubatão. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz Roberto Raposa. Vixe Maria. Tudo bom Luiz? Tudo bem, tudo bem. Grande professor Carlão. Uma figuraça. O pessoal da TV Paula, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Estarei aqui ao lado de Romeu Magalhães, sempre me acompanhando, me assessorando, até de forma espiritual. Diga, Carlão, você manda. Eu não mando nada. Muito legal receber você aqui. Eu que agradeço, pô. Já faz tempo que você tinha vindo aqui. Já fazia tempo. Olha, eu vi no tempo aqui de Marcelo André, acho que foi a última vez. Sim, eu lembro. Marcelo André, meu querido, inestimável amigo. E eu vim aqui quando o Chiquinho tinha uma peruca. O Chiquinho tinha uma peruca bonita, cabelos pretos, longos, agora não está usando mais. O bigode era mais... O bigode mais robusto. Bigode gaúcho. Até todo mundo perguntava pra mim, conhece o Francisco Carlos? O gauchão? Eu falei, gauchão? Não sabia quem era. Juro por Deus. Grande Chiquinho. Pra quem não conhece, o Luiz Roberto é a nossa referência aqui na rádio de Cubatão, no radialismo cubatense, né Luiz? Olha, já está há muito tempo, viu? O programa Jornal da Cidade, diariamente necessário, está há muito tempo. E já estamos aí com 15 anos, só na primeira fase foram 3 anos com o Astro Luiz, aquela velhida de informações, né? O Astro Luiz. E no novo formato nós estamos há 15 anos. 10 anos já de um tempo que nós pegamos aqui da época da... Junto a parceria com o pastor Carlos lá na igreja. Então já tem um bom tempo já, né? Tem um bom tempo, eu lembro desse tempo que eu levava as minhas atletas lá e você sempre recebia eles com todo carinho. Maria Eduarda. Ah, Maria Eduarda. Saudade. É o Diana Maria Eduarda. Casou, tem filhos, como é que é? Está namorando, né? E some. Ainda? Ô Maria Eduarda, saudade de você. Excelente atleta, hein, Calão? Sim. Meu Deus, hein? Fora de série. Parou ela? Parou. Por enquanto está namorando, deixa ela namorar bastante. Quando enjoar, ela volta. Hum, eu estou sentindo o puxão de orelha, hein? E aí, o que é que tu manda? Então, Luiz, antes de eu começar a perguntar lá dos seus primordios na rádio e tal, você falou um negócio na rádio hoje que eu fiquei curioso lá, se você não terminou a história, que você foi anunciar na rádio lá, no cobrecinho, foi anunciar o frango lá, você deu o preço errado. Ah, foi, foi, foi verdade, foi verdade. Foi, pelo amor de Deus, foi uma, eu me lembro que na rádio Urubupungá, em Andradina, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, e eu vivei uma boa parte da minha infância em Andradina, no interior, e perto ali de Pereira Barreto, Dracena, aquela região toda ali. E o cara me chamou na rádio Urubupungá, e aquele ali nasceu para mim, eu gostava, sabe, ser falante, como eu sou até hoje, impressionante. Eu sou daquela saga do Eu, Fatiole, Pedro Luiz, a voz padrão, eu era a voz padrão na TV Tribuna, e a gente andava sempre juntos e tal, e sempre falantes, né. E aí eu me lembro que com essa idade eu fui, né, fazer um teste, não é um teste, não tinha ninguém para trabalhar na rádio. Aí o cara falou assim para mim, seu nome é Luiz e tal, o senhor quer fazer o que aqui? Ah, quer fazer qualquer coisa, ajudar o senhor aí e tal, falar o nome de música. Eu sei falar o nome de música, eu falava, sei falar o nome de música. Aí eu cheguei lá e tal, aí o cara me deu um texto do frango para ler. Aí eu fui ler o texto do frango, deu o preço do frango errado, era da galinha, ou era do frango, sei lá o que que era. Aí o cara olhou assim e me mandou um pouco, para, para, é melhor o senhor voltar. O senhor faz o quê? Ah, brinca de bola, vai brincar de bola. Pronto, é isso. Mas depois a gente veio para cá, para Santos, aí eu fiz o curso no Colégio do Carmo, com Luiz Torquato, com tanta gente boa que está aí, eu vou te contar, tanta gente boa que está aí, impressionante. E o Luiz era da outra turma. Rui Pantera, foi uma dupla tremenda na Cultura FM. Kleber Cirilo, que começou, foi o primeiro locutor em FM. Então a gente estava naquela turma lá. E tinha um texto da Casa Padrão, na Praça dos Andradas, e tudo com R. Meu amigo, aí você ficava na fila para ler o texto, aí só escutava aquelas vozes, né? Casa Padrão, o melhor. Aí tu, já tremia, né? É sério, é sério. Tem coisas que a gente tem na vida, mas graças a Deus, depois você vai fazendo forno, vai aprendendo a entonação melhor da voz, isso é que é legal. E aí a gente está aqui. Eu queria perguntar também, Luiz, da sua voz. A sua voz, ela mudou com o tempo, né? Mudou, mudou. Você aprendeu a trabalhar ela? Sim, sim. E isso foi muito puxão de orelha. Antônio e Jorge Nóbrega na Tribuna FM, quando eu cheguei na tribuna, eu fui para... Quando a tribuna começou, e olha que a tribuna tem 40 anos, eu fui um dos primeiros a chegar, Sérgio Torres, o primeiro locutor da tribuna FM, Rozeirão, hoje está na Antena 1, se eu não me engano. O Serginho chegou e falou, pô, eu preciso de alguém aqui para separar os discos. Era disco antigamente. Botaram ponto e tal, aquela coisa toda. É o Serginho, né? Ô Luiz, dá para você pegar o disco da Cine La Opera? Aí eu, todo tremendo, coitadinho, vozinha desse tamanho e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, Sérgio, eu vou pegar, eu vou pegar. Aí ela pegava o disco, já levava para ele e tal, ele já tinha a faixa, tinha a programação. E aí, ali na tribuna, foi quando eu comecei a realmente saber o que eu queria. Foi na tribuna, na grande tribuna FM, com Antônio, falecido Antônio Jorge Nóbrega. Gente filhíssima. Para os mais novos aqui, que não estão nem entendendo o que a gente está falando. Que na época eram os discos de vinil. Sim, sim. E geralmente quando falavam que escolhia música, acho que vocês davam três opções. Sim, sim. Senão, como é que ia achar naquele monte? Bom, nem fala. Aí depois veio a Casseteira, depois veio a... Meu Deus, esqueci agora. Tinha um rolo, que era difícil, tinha mais ponto para tu achar. Mas a Casseteira, pô, é uma loucura. A Cartucheira depois, que foi o melhor, foi a Cartucheira. Então, o tempo que eu vou te contar, era loucura, era loucura. E tem que ter alguém ali do lado. E a tribuna, a tribuna hoje, que você vê a FM aí, era uma sala no non-andar, tinha a tribuna AM, que depois eu fui para a tribuna AM, e aí fazia esporte, e aí os discos ficavam no chão. E todo mundo, né, ficava naquela. E o locutor ali e tal. Depois que eles abriram o vidro para pegar o monte de cerrado. É, velhos tempos, velhos tempos mesmo. E eu agradeço muito ao meu querido professor, amigo, de muito tempo, Eduardo Silva. Esse, eu tenho a história do Carnaval de Santos. Depois que eu quero contar, não sei como é que está o tempo, essa história do Carnaval é muito legal. O Eduardo Silva tinha um pessoal, a equipe da tribuna AM. Tribuna AM é fortíssima. Tribuna AM, cultura AM, é uma briga. Aí teve o Carnaval, foi o meu primeiro trabalho. Aí o Eduardo chegou e falou assim pra mim, olha Luiz, vai você e falecido Matias, que foi da TV Santa Cília, na equipe do Armando Gomes, eu fiz parte daquela equipe, cobrir concentração de escola de samba, Avenida da Praia. E o Carnaval de Santos bombava na Avenida da Praia. Lá vou eu. Pá. Não conhecia ninguém. Não sabia nem o que era samba, meu querido. Aí o Eduardo, fone, tal, a equipe técnica já deixava tudo prontinho. O falecido Matias, a voz Vera Murito, ele fazia a ancoragem e eu ia entrevistando. E eu chegava e perguntava, né, fora do ar, qual é o teu nome? A tua profissão, o que que é? Cabrocha, profissão. Olha só, gente, profissão, não tem nada a ver. O cara era mais pedido que o segundo dia eu tenho. Eduardo Silva comandava lá em frente ao Escolaço de Carroza. E nós ficávamos aqui no Canal 4, na concentração. E eram 12 horas, amigo, 12 horas. Não é brincadeira. Ali que foi meu aprendizado. Eu saí dali e teve a cobertura da apuração do Carnaval. Aí Silvana Cecília, que está hoje na Prefeitura de Santos. Carlos Lopes, que está aí também, está fazendo programa de automobilismo. E outros escolheram, vai, eu quero a União Imperial, eu quero a fulana, eu quero tal. Aí sobrou a Brasil para mim. Brasil, pequenininha, Brasil, ali no Macuco e tal. E naquela época tinha umas maletas, né, e ia para a área de apuração. Aí o Eduardo falou assim para mim, olha, Luiz, eu não tenho, eu não tenho telefone. Não tinha celular, não tem telefone. E não tem maleta. Tu vai pegar um táxi, vou te mandar lá para o Brasil, lá no Macuco. Aí eu fui para o Brasil. Cheguei na Brasil, o que aconteceu? Quer ir para o intervalo? Que é interessante essa história. Então vamos para o intervalo, que é interessante essa história. Essa história é ótima. Então você não sai daí, continue com a gente, fique ligado. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink e soluções em internet. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paula em Cubatão. Eu continuo aqui com o Luiz Roberto Raposo. Ele vai continuar contando aquela história ali. Senhoras e senhores, já temos o novo fofoqueiro em Cubatão. Alô, Deró. Temos aqui o novo fofoqueiro, hein? Carlos Cruz. É impressionante. Como ele mudou, meu Deus do céu, na programação da TV Paula, o canal Onze da Neste. Isso aqui não é ligado no esporte. Nós já vamos entrar no esporte, mas agora eu quero saber essa história aí. A história lá... Vamos voltar àquela história. Você que acompanhou o primeiro bloco. A história da minha primeira transmissão. E que realmente foi pesado para mim a minha primeira transmissão. Foi quando o Eduardo Silva falou. Para mim fazia cobertura do Carnaval de Santos. Carnaval era belíssimo, era demais. Época de quê? De 80, 78, 80? Essa época aí. Por aí. Então coisa de maluco. E aí fui para cobrir... O Eduardo Silva me escalou para cobrir a apuração. Meu Deus. Eu já estava mais calejado e tal. Dois dias de cobertura. Doze horas de loucura. E aí depois veio a cobertura de eleições aqui em Cubatão mesmo. Que eu fiquei no Pita com a minha maleta. Três horas da manhã falando porcaria. Mas tudo bem. Tinha que falar. E aí o que aconteceu? Fui cobrir a escola que sobrou para mim. A Escola de Samba Brasil que foi campeã nesse ano. Você entra no Google e vê lá o título da Brasil. Impressionante. E dos anos 80, por aí. Aí o que aconteceu? Todo mundo para cá. Os repórteres mais apurados. Escolheram as grandes escolas. E eu só fiquei quietinho. Eu fui para o Brasil, na Alexandre Martins. Perto do Porto. Aí cheguei lá, bati na casa. Tudo bem? Bom dia. Sou o Luiz Roberto, lá da tribuna. Cachazinho e tal. Lá da tribuna. Ah, pois não. Entra aí e tal. Até na apuração. Tudo bem e tal. Eu podia usar o seu telefone. Era a discarma lá. A discarma. Aí eu não sabia onde estava, né? Aí fiquei sentadinho lá e tal. Aí veio chegando as pessoas, gente, cumprimentando. E tu... Eu não tenho traquejo naquela época que eu tenho hoje. Falador, conversador. Eu fiquei na minha. Eu não fiquei na minha. Aí daqui a pouco, escutando a rádio. Levei o radinho meu para fazer a escuta. no AM. Aí o Eduardo liga para lá. Aí vem a tia Maria. Alô? Tia Maria. Tia Maria tem um repórter aí? Um pequenininho? Ah, está aqui sentado, calado esse menino. Deus a tenha. Calado? Aí tudo bem. Eu falei para você. Eu falei, obrigado, tia. Fica aqui. Aí eu falei assim mesmo. Fica aqui. Aí o Eduardo me chamou. Ei, Luiz. Como é que está? Está animado? Aí não tinha ninguém, cara. Só tinha tia que estava fazendo a feijoada. Aí o Eduardo, é assim mesmo. Eduardo, eu estou aqui com a tia Maria. Está fazendo uma bela feijoada. Eu vou entrar nessa, meu amigo. O que sobrou para mim, Eduardo? Aí começou a conversar. Tia, e aí? O que você está colocando na feijoada? Resumindo tudo isso, gente. Isso era 10 horas da manhã. Que a tribuna começou a transmissão da cobertura do carnaval. Às 3 horas da tarde, eu estava comemorando com a Brasil o título. E no meio de uma bela feijoada. Está vendo? Então, eu fiquei. Então, deu aquela zebra. Foi a zebraça. E aí os repórteres mais antigos. Para esse aí. Eu fiquei à tarde com o Eduardo falando da Brasil Direto. Entrevistei até o lixeiro que foi lá. Até o coletor que passou. Eu peguei. E eu puxava um fio do telefone. Um telefone pesado. E puxava para fazer. E o radinho aqui. O fone aqui. E o telefone segurando. Só com o bocal. E olha, hoje é tudo mais fácil. Hoje você faz videochamada. Tudo ao vivo. É tudo fácil hoje. Né, Rafaão? Hoje é tudo moleza. Lá atrás não era assim. Mas foi o meu grande aprendizado. Foi com o Eduardo Silva fazendo cobertura do carnaval. E depois as eleições que me jogaram aqui para o Pita. E a apuração era no papel. Para a contagem. Meu Deus do céu. Só Deus. Três horas da manhã. Só para terminar. Três horas da manhã me chamam o Eduardo Silva. Maletinha. Com retorno. Luiz, vamos te chamar. Atenção aí. Pô, tu quer que eu fale o quê? Os caras estão dormindo lá embaixo. Assim mesmo. Aí ele chamou, né? Olha, vamos a Cubatão. Saiu de Santos. Do Atlântico Santista. Saiu do Atlântico Santista. Vamos a Cubatão. Repórter Luiz Roberto. Diretamente do Genásio Pita. Como é que está aí? Olha, Edu. São três e cinco da manhã. Eu estou vendo uma meia dúzia ali dormindo. Eu vou fazer o quê? Eu não tinha o que falar. Olha, é o mesmo número e tal. E não andava por ação. Hoje. Hoje é o que você acompanha. Tudo eletronicamente. Com tantas discussões aí. No STF. No STJ. No TSE. Mas antigamente era ali, contadinho. E você tinha que ficar lá perto, anotando. O mundo gira, alusitando a roda. Eu estou à disposição desse homem, Carlos Cruz. O maior fofoqueiro do Cubatão. Pois não. Vamos deixar a sua fofoqueira. Então é isso. Agora, a transição de você para ir para o esporte, na rádio. Foi no futebol. Foi no futebol. Foi no futebol. Foi na época que eu saí da tribuna. Não. Eu estava na tribuna, fazia futebol com o Armando Gomes. O Armando era o nosso comandante, na época. Tonico Barbosa, chefe de equipe. Marcos Barreto, que hoje é assessor de imprensa da Dutra. Da Via Dutra lá. Aquela empresa da Via Dutra. Meu querido Marcos Barreto. E eu fazia a produção do Tribuna Esportes. Que era um programa de rádio. E tinha o meu amigo Periquitão, que gravava com a gente e tal. E aí, teve um jogo que o Santos perdeu de 5 a 2 para o Fluminense, no Rio de Janeiro. O Armando chegou pé da vida. Falecido Orlando José. Grande comentarista. Um dos caras que me ensinou muito. Aí, foi fazer o comentário. O comentário de meio dia. Era o comentário. Era o must. Era o comentário. O que aconteceu, minha gente? O Santos perdeu de 5 a 2. O Armando chegou. Ele só chegava em cima da hora, o Armando. Querido Armando Gomes. O mestre também. O Armando chegou. O Zinho, o que tem aí? Aí, o Capal, tá, né? Ó, tem isso aqui. Tem uns gols. Tem um negócio do jogo e tal. E, ó. Tem um cara chamado Tom Cavalcante. Ele faz um personagem. Isso foi matéria do Jornal da Tribuna. Do Sérgio Luiz Correia, editor de esportes. Eu fui o primeiro cara a colocar Tom Cavalcante em Santos para falar. Porque eu tinha visto ele na escolinha e não sabia como fazer para pegar esse cara. Consegui o telefone através da Rádio Globo de São Paulo. Fui até o irmão do Tom e o irmão do Tom passou para o Tom Cavalcante. Naquele dia, o Armando falou assim para mim. Deus o tenha, meu querido Armando Gomes. Quem é Tom Cavalcante? Quem é Canabrava? Carlos. Quando colocamos no ar, foi o maior sucesso. O programa de esporte transformou de meio-dia com o João Canabrava. Coloquei a vinheta e tal. Ele sobrou! Aí, pô, é impressionante. O Tom realmente, depois fui conhecendo pessoalmente no hotel ali na Avenida Floriano Peixoto, do Miramar. Ele veio fazer o primeiro show dele em Santos. Eu fui lá. E a tribuna estava junto, né? Essa promoção. E eu me apresentei. Tom, fui eu que te liguei e tal. Não sei, com esse tamanho todo. E tira a moça a rudo. É um cara muito gente boa. E aí, foi quando eu comecei a aparecer no esporte. E aí, eu fui para duas TVs. Eu fui para a TV Litoral com o Eduardo. Fazia a TV Litoral. Foi a primeira TV que eu fiz. Eduardo, Solange Freitas. Todo esse pessoalzinho, todo mundo começou lá atrás. E aí, Sérgio Oliveira, que hoje está na Bahia, também trabalhou comigo. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Diz que me perdoe. Vou fazer o contrário. E aí, eu fui indo, fui indo e fui para a cultura, onde fiquei 22 anos. E fiz o programa de esportes, o Concentração, que é aí de seus 30 anos, 40 anos. Lembra da audiência que tinha concentração. Eu fazia da uma da tarde até a abertura do jogo com o meu querido Edson Calegares. O locutor que levanta a galera. E era loucura, gente. Era um programa pior do que eu faço aqui com o Batal. Não é brincadeira, não. E quando o jogo começava às sete da noite. Eu ficava seis horas no ar. Hã? Falando, mexendo com a galera. Pegando palpite, opinião de torcedor. Hã? Ufa! Você tem histórias demais. É o que eu falo para esse monte de gente que aí, que não sabe o que é dar valor à comunicação. Aqui com o Batal. Tem gente que não sabe o que é comunicação. O que é o valor. Está por trás de uma câmera. Tá? É uma loucura isso aqui. Isso aqui, ó. Se não tiver na veia, esquece. Vou te contar. Eu me emociono em falar isso, Calão. Me desculpa. Mas eu vejo o trabalho do Chico, de todos vocês. O que é a comunicação. É a vontade de fazer. Não é a vontade de aparecer no teu monitor. Aí na tua casa. É a vontade de fazer. E isso eu faço com a minha equipe. Com os meus comentaristas. Todos os dias. Lá na Alternativa 1. Que eu tive a coragem de colocar no ar. Numa rádio. E hoje é uma tele-rádio. Hoje é o tele-ouvinte que participa conosco. Luiz, eu estou lá e com muito prazer. Graças a Deus. Já estamos fazendo que o nosso segundo bloco está indo embora. Já? Tanta coisa para a gente falar e o tempo parece que voa. Meu Deus. Mas você não sai daí e continue com a gente. Fique ligado. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink soluções em internet. Estamos de volta com o programa Ligado no Esporte pela TV Paulenco Batão. E estamos aqui no terceiro e último bloco com o meu amigo Luz Roberto Raposa. Meu Deus. E vamos aproveitar esse momento em que final... Quer pedir uma mão em casamento? Aí já é demais. Cuida da casa do Agriespino. Porque eu entrevistei aqui o Osto... Quem tem história? O Ademir Quintino. Ele que falou da corrida de biga? Não. O Osto transmitiu numa biga. Na arena lá de Roma. O Osto estava lá. Te juro? Ele sabe disso. Ele falou daqueles fios no meio do campo lá, das entrevistas que eles sofriam para fazer. E o choque? No choque também. Nossa senhora. Eu ia perguntar para você, qual a sua entrevista assim que você... Que você não esquece, que é aquela entrevista que você... Edson Arantes do Nascimento. O Rei Pelé. Treinador do Sub-15 do Santos, no contêiner de ferro. Esse contêiner de ferro lá, que fazia de vestiário no CT do Santos. Inacreditável, gente. A humildade de Edson Arantes do Nascimento. Carlos, não tem o quê? A gente vê hoje esses jogadores aí com assessoria, com a fresca. Ali não. Era com o Pelé. Era com o Coutinho. Era com o Edu, que está aí hoje, está vivo, graças a Deus. Os caras atendiam você. E era o rei. E era o rei. Esse é o bom problema. E era o rei, minha gente. Hoje é muita frescura, coletiva. O jogador te dava o telefone da casa dele, para tu ligar. Sabe? Telefone. O Pelé nunca deu porque tinha o Pepito, que era o empresário dele. A gente falava com o Pepito. Ou então, com o falecido Samuel Jorge Abdurraque, que foi presidente do Santos e foi advogado do Pelé. Então, a gente era muito bem atendido. E uma das entrevistas que eu não vou esquecer, pena que a cultura perdeu, aconteceu um problema na cultura, e a minha entrevista que eu fiz numa coletiva com Ayrton Senna da Silva. Foi o maior troféu que eu tinha. Eu tinha essa fita guardada. Aí mandei para a cultura. A família Mansur queria deixar no arquivo deles lá. Aí eu mandei a fita. Não sei o que aconteceu. Ainda consegui passar numa concentração da época, na entrevista. Meu querido Tony Vasconcelos, que para mim é um dos meus maiores conhecedores de Fórmula 1 em todo o Brasil. Pena que ele está aqui na Baixada, mas é um cara bom. O Tony falou, Luiz, impressionante. Eu esperei seu Ayrton Senna, na fundação dele, na fundação Senna, lá em Santana. Saí de uma sala, ele ia para o toalete. Eu fiquei entre a sala de reuniões e o corredor que ele estava. E a Viviane, na época, bonitona e tal, a irmã dele, e sempre orientando ele. Olha, não, tem tempo que não sei o que, pá, pá, pá. Quanto tempo de pergunta e tal. E aí eu esperei ele passar. Aí eu peguei três perguntas com ele ali, ó. Quando ele passou, aí passou um cara da segurança do lado dele, eu peguei gravador pequeno, né? Aí eu já, pá! Aí, por gentileza, nós somos de Santos. A sua impressão, pelo momento que você está passando do povo brasileiro, blá, blá, blá. E enrolei lá, fiz uma pergunta de porcaria, mas só para pegar a voz dele. Aí ele falou, ah, você é de Santos, que legal, conheço lá Santos. Aí, meu amigo, eu já me senti amigo já. Você conhece o Guarujá também? Caramba! Olha, foi as duas maiores entrevistas que eu fiz. E duas pessoas humildes, né? Olha, eu só posso dizer uma coisa para você, Carlos. Eu só tive que aprender, só tive que aprender com o Edson Arantes de Nascimento. Porque, às vezes, a gente está aqui desse lado, a gente quer passar um trabalho, que nem vocês estão acompanhando, ligados no esporte. A gente tem que ter humildade acima de tudo. Não é porque você está na frente de um vídeo que você é o maior. Não. Você é igual a qualquer um de nós que estamos aqui nessa sala. Qualquer um de nós. Apenas isso. Seja você. Tenta passar aquilo que você sabe. Se você não souber, pergunte. Eu pergunto para o meu âncora aqui, quando eu não sei alguma coisa. Só isso. Eu pergunto para o Romeu Magalhães, que é o meu mestre. Que é a minha raposa felpuda. Depois, num programa, eu vou contar de onde saiu a raposa felpuda. É legal, essa tu não sabe. Só depois do programa não pode ser no ar, né? Pode, que a raposa felpuda está aí na frente. Romeu Magalhães, senhoras e senhores. A maior raposa de Cubatão. Está aqui. Foi dele que eu puxei o personagem. Porque ele era líder de governo e ele tinha um jeito todo especial para comandar a Câmara de Vereadores. Aquele homem que está... Aí nasceu a raposa felpuda. Aí nasceu a raposa felpuda. Pelo andar dele. Pelo jeito dele. Aí eu fiquei olhando assim. Por que não? Uma raposa felpuda. Pelo nobre. Escovado. E ele era pelo nobre escovado. E tinha até a coluna no jornal... No jornal da cidade do Erli. Sim. Foi lá que lançaram o Raposa. Ali foi lançado o Raposa. E aquela coluna pegou que o nego rasgava a página. Ia para o banheiro ler, minha gente. Logo, ler no banheiro. Tudo bem, mas deixa para lá. Ler no banheiro mesmo. É a melhor coisa. Tem a nego que devorava aquelas notinhas minhas ali. E a gente está aí, tocando barco aí e fazendo o dia a dia. Você já chegou a fazer locução? Jogo? Já, já. Está bem, rapaz? Já, mas aí, pô... Locução de jogo é para dom. É para dom. Eu vi que não estava legal. Fiz até para a TV Santa Cecília um jogo de futebol salão. E houve até uma falta de alguém. E o cara falou, pô, Luiz, pega lá e tal. E eram os jogos da Unisanta. Jogos da Unisanta. Isso é o maior laboratório que tem para ti, né? Porque aí tem pouca gente de venda, então vai mandando ver lá. Pega os números lá do cara e vai mandando ver. Mas eu resolvi só fazer a minha parte de ancoragem, que eu tento fazer, né? Não sou tão bom assim, mas eu tento fazer a minha ancoragem. Porque é difícil ancorar um programa de rádio, viu? Não é verdade? Eu tenho certeza. É verdade. O cara não sabe disso. E programa também de televisão. Uma curiosidade. Você conhece o Austin há muito tempo, né? Há mais de 30 anos. E aquela impostação de voz dele sempre foi assim? Muito bem, amigos. Ele sempre começou assim. O Washington Luiz. Isso mesmo. É verdade. Ele começou com essa frescura, não sei por quê. O Austin, pelo amor de Deus, imposta. Você tem uma voz boa. A voz carioca de Washington Luiz. É a voz do samba. Aliás, ele tem uma história do samba. Ele fala, te olhem, é melhor não falar. Mira, porque aqui não é programa de fofoca. Mas o Austin é aquele jeitão mesmo. É um cara sensacional. É um profissional. O Austin é o seguinte. Ele te dá o coração dele e mais um pouco. Ele sabe muito bem disso. E quando ele fala pra mim, ah, você que me colocou nesse mundo, você que me deu a primeira ajuda, para com essa história. Que todo mundo já sabe, Austin. Porque você mereceu e você aprendeu naquele momento. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é que a fila anda, né? Em tudo. Em tudo a fila anda. Eu quero parar. Eu estou pensando em parar já. Isso, aí eu ia tocar na Letícia. Ah, Letícia Macedo. Que é um talento que está vindo aí, que vai dar continuidade. Letícia, força. Está em São Paulo agora, né? Sim. Está em São Paulo. Força para ela, para o Dani e seu pai, para a mãe dela. E é uma excelente profissional. Tem uma boa locução. Tem uma boa colocação de voz. Sabe dar entusiasmo para aquilo que está fazendo. Isso é muito importante. Eu gosto muito da Letícia. Estou apostando na Letícia. Porque tem tanta gente boa nessa cidade. E muita gente tenta vendar os olhos para não ver o nosso futuro. E temos futuro aqui, viu, Carlos? Vai por mim. Temos muito futuro. Luiz, estão avisando que o nosso tempo está acabando. Já, eu vi. Eu queria que você aproveitasse aqui uns 30 segundos. Mandar um abraço para o pessoal, para quem você quiser. Aproveita esse tempo. Olha, eu só quero mandar um abraço. E agradecer aqui a participação. Eu não sou muito de ficar em câmeras e programas. Porque eu já faço o meu dia a dia, gente. É de segunda a sexta. Não é fácil. Na alternativa, vamos montar todo aquele aparato que tem lá. Foi com muito trabalho. Não é brincadeira, não. Mas eu tive sempre o apoio dos meus pais. Pai e mãe, hoje, eu vejo que muitos filhos deixam um pouco de lado. Mas não faça isso. Escute. Pai, mãe, verdadeiros amigos. Não aqueles que vão bater nas suas costas. Só porque você está numa boa. Oh, parabéns. Tudo é legal. Não. Porque por trás não é assim. Eu vi isso com muita gente na política dessa cidade. Tapinha nas costas. E hoje está por aí. Então, faça seu trabalho. Faça bem feito. Valorize o trabalho dos outros. Para cobre. Porque eu vou cobrar para o meu amigo melhorar. Para ele melhorar. Não precisa eu ficar aqui, sabe? Esgoelando, falando. Não, não, não. Eu vou cobrar em particular para ele. Faz isso, faz aquilo. Dou essas deixas. Quem trabalhou comigo, e muita gente que trabalhou. Nego que está na ESPN hoje, trabalhou comigo. Nego que está na Tribuna, TV Tribuna, que trabalhou comigo. Está aí. Em várias TVs. Eu trabalhei na TV Mar. Trabalhei na TV Tribuna. Trabalhei na TV Band. Que a época era Band. Fiz programa de esportes lá. E trabalhei na TV Santa Cecília há 15 anos. Não preciso escrever mais a minha história. A minha história já está escrita. Então, valorize o trabalho de quem trabalha na comunicação de Cubatão. Porque eu adotei essa cidade. Porque eu amo o que faço. Eu vejo o trabalho da TV Polo, que tem uma parceria comigo de manhã cedo. A cidade acorda com a TV Polo, canal 11 da NET. E o programa Jornal da Cidade. Apenas isso. Damos e passamos informação. Luiz, foi um prazer receber você aqui. Estou político hoje, né? Eu me inspirei no Derona. É possível. Mas foi um prazer receber você aqui. Muito legal. Espero que você volte outras vezes. E já vou convidar você aqui para o nosso podcast. Sentar junto com o Austin Luiz para contar muitas histórias. Deus me livre. Eu e o Austin. Você e o Austin. Quantas horas do programa? No nosso podcast. E aí, enquanto você tiver a história para contar, a gente está lá. Alô, Austin. Põe a saia antes de vir para cá. Só isso. Gente, muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado ao Francisco Carlos. O nosso comandante Francisco Carlos. O homem, o bigode de ouro da TV Regional. Não é brincadeira. Isso é demais. E obrigado a você, Carlos Cruz. Obrigado a você, Ligado no Esporte. Tchau, gente. Até uma próxima, hein? Isso. E você, continue com a TV Polo, que tem mais programas da cidade para vocês. Continue com a gente. Fique ligado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.